Tentam nos generalizar, mas a singularidade é a nossa personalidade. Tentam nos colocar dentro de uma caixa sem ar, comparam nossa beleza, rebaixam nossos traços. Nos tratam como objetos descartáveis, limitam a nossa força e mesmo assim nos levantamos. Mal sabem que por baixo da minha pele tem histórias, que só a alma conta. Ela canta pelas veias e pela força em continuar. A sorte dos brancos é que nós estamos na luta em busca da igualdade e não da justiça. E ser preto no Brasil é uma sobrevivência, porque tudo que você tem que fazer é dobrado. Pagar reconhecimento, para arranjar um emprego bom, você tem que fazer dobrado. E algumas vezes as pessoas chegavam para mim e se perguntavam como uma mulher negra tirava notas tão altas. Só que eu estudava para aquilo, era minha obrigação tirar notas altas. Eu sempre queria com suas amigas, nunca vou te querer. Você já é preta? Ainda é gorda? Eu ouvi isso. Estão matando o preto porque o preto está correndo na rua. Está correndo porque ele está correndo para o trabalho para pegar o ônibus. Não está correndo porque ele está armado e está correndo do policial. Eu estranhei mesmo. Tem um médico mesmo. Eu não sei, até comentei com alguém. Um médico. E eu não vejo por aí. Eu só conheci um médico mesmo. E a minha mãe sempre falou que se casou com um homem branco para que eu pudesse ter um cabelo melhor. SOGIE TX FOGO NOS ARTISTA Fogo NOS ARTISTA Fogo NOS ARTISTA FOGO NOS ARTISTA Obrigado.